Senhores, como vocês sabem, esse mês nós tivemos vários anúncios interessantes aí de games de tiro. Infelizmente, a maior parte deles acabou sendo ofuscada aí, né, pelos grandes anúncios. É normal que isso aconteça, mas fiquem tranquilos, porque aqui vocês sabem que eu vou falar sobre absolutamente todos eles. Então, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e, como eu disse, hoje eu vou falar sobre os principais jogos de tiros anunciados durante esse período aí da não-E3, digamos assim, né? Nós tivemos vários anúncios aí que apareceram durante os principais eventos, o Summer Game Fest, o Xbox Showcase e tudo mais. Só que a maior parte deles não foi anunciado durante esses eventos. A gente sabe que é caro anunciar nesses eventos, né? Então, a maior parte deles não apareceu durante esses eventos. Foram anunciadas, assim, de uma forma mais avulsa entre um evento e outro ou fora mesmo, só anunciaram o trailer e tudo mais. Mas, enfim, vamos falar sobre o primeiro deles aqui hoje, que eu achei interessante, vale a pena trazer aqui para o canal. Mas antes, o recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, Project Z Beyond Order é um daqueles jogos que, quando a gente olha, assim, num primeiro momento, a gente tem muito aquela impressão de que é só mais um FPS multiplayer com temática zumbi. Então, é aquele tipo de jogo que, tranquilamente, a gente poderia colocar ali na mesma prateleira de um Back 4 Blood ou de um Left 4 Dead, sabe? Esse tipo de coisa, só que eu quero dizer a vocês aqui que esse jogo merece a nossa atenção e eu vou dizer o porquê disso, né? Primeiro, porque ele tem um ritmo bem mais cadenciado. Eu vou colocar de fundo aqui o vídeo dele, baixei o vídeo aqui para a gente dar uma olhada, vou colocar de fundo aqui e aí a gente vai poder acompanhar juntos. Deem uma olhada aí, achei realmente super interessante. Como eu disse, acho que ele vale a pena, a nossa atenção, primeiro porque é um jogo cadenciado. Eu acho que, nitidamente, ele está aqui naquele lugar que a gente chama, aqui a gente costuma falar, que é respeito, eu tenho falado bastante por aqui, de terror tático, né? Que é aquele tipo de jogo que emula ali o ritmo e a situação dos jogos de tiro mais tático. Porém, ali é também aquela questão dos jogos de terror, a tensão e tudo mais. Esse é o primeiro motivo, né? Pelo qual eu acho que vale a pena. O segundo seria que ele tem essa atmosfera imersiva. Deem uma olhada aí, né? Eu achei realmente bem interessante. Se assemelha até a jogos como o Beautiful Light, GTFO ou o SCP Pandemic, né? Que eu já falei aqui também no canal. Se bem que o SCP Pandemic, ele mudou o nome pra SCP 5K, uma coisa assim. Eu acho que sim. Enfim, vocês vão lembrar. Eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui. A questão aqui não é essa. E tem também um terceiro ponto que eu acho interessante a gente pontuar aqui. Que é que esse jogo, a gente tem uma mecânica meio que de sobrevivência, barra Extraction Shooter. E aí a gente vai ter que lutear o mapa inteiro, depois voltar pra nossa base e tal. É um negócio super interessante. Se a gente morrer, evidentemente, perde tudo. Então tem esse elemento também. Esse jogo aqui, ele vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, que pra mim também é um outro diferencial, que pra mim é super interessante. Eu gosto bastante dessa temática. Uma coisa que é importante eu dizer aqui também, antes que eu me esqueça, é porque é muita informação, né? Tava lendo aqui a respeito dele. Mas ele vai ter bastante personalização de armas, de personagem e tal. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, bem legal. Assim, a gente sabe que é um jogo em primeira pessoa, então de repente alguém pode dizer assim, ah, mas aí a gente vai personalizar o personagem, mas não vai ver e tudo. Mas não importa, né? O importante é que vai ter esse nível de personalização. Eu sei que o pessoal gosta bastante, então é importante dizer. Tem uma outra coisa também, que é esse modo de deslocamento livre, né? Que é esse modo onde a gente vai pro mundo aberto, né? Um grande mapa aberto aí. E aí a gente vai poder explorar, ver os segredos, né? Provavelmente a gente vai poder ver mais a respeito da história do jogo, da lore e tudo mais. Enfim, provavelmente vai ser aqui também que nós vamos descobrir mais sobre os itens melhores, pegar coisas melhores, projetos de armas, modificadores, enfim. Eu não sei o que é que eles vão colocar nesse mapa aí. Eles disseram que vai ter bastante coisa. Eu não sei. Espero que eles realmente trabalhem bem em relação a isso aqui, porque realmente tem muita ferramenta, digamos assim, pra que eles possam trabalhar a respeito. Esse jogo, como eu falei aqui, ele vai misturar aí esses elementos de extraction e tudo. Só que, no caso aqui, nós não vamos ter que extrair, né? Num tempo programado. Acho que essa é uma particularidade dele aí. Em algum momento nós vamos ter que voltar ali pro nosso abrigo, pra nossa base, pra poder guardar os itens. E aí é aquela coisa dos extraction, né? De jogo de sobrevivência e tal. Se a gente morrer, evidentemente perde tudo. Esse é um tipo de mecânica que eu gosto particularmente. Gosto bastante nos games que tem isso, né? Porque adiciona uma camada de adrenalina bem interessante. Dá mais gosto de jogar. Eu acho, pelo menos, não sei vocês, mas eu gosto bastante desses elementos de sobrevivência aí. Como eu disse, o jogo vai ter um co-op pra até quatro jogadores. Acho que, hoje em dia, é super importante isso, né? A gente poder curtir o jogo aí com os amigos e tal. O jogo vai estar disponível no PS5, no Xbox Series e no PC, que é uma outra coisa legal também. Normalmente, esses jogos só chegam ao PC. Esse vai chegar aí a todas as, pelo menos, as novas plataformas, né? Eu sei que o pessoal sempre pergunta aqui. Não foi divulgado se esse jogo vai ter crossplay. Eu imagino que não tenha, pelo menos agora, no lançamento. Até porque, se já tivesse, eles teriam dito alguma coisa a respeito, né? Lógico que eles não iam perder tempo pra poder falar sobre isso aí. Pelo menos é o que eu acho, né? Uma coisa que realmente vende bastante. Então, eu acho que, se tivesse, eles teriam dito. Não é verdade? Então, é isso, né? Jogo interessante. Eu achei, realmente, bem interessante. Uma mistura ali de Left 4 Dead com Escape from Tarkov. É um jogo que vale a pena ficar de olho, né? Achei bem punitivo. O ritmo dele, achei legal também. Com certeza, eu vou ficar de olho pra trazer mais informações aqui pra vocês, beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse jogo, especificamente. Ele ainda não tem data divulgada, infelizmente. Mas, quando tiver, eu também vou trazer aqui. Vou ficar de olho nele, beleza? Qualquer novidade aí, eu trago pra vocês. Comenta aqui embaixo e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e... Até a próxima. Foco na missão e... Acabou da batalha O capitão está presente É bem militar tático Com sua mente envolvente Silencioso na morte Ele age sorrateiro Estelte é seu sobrenome O inimigo vê primeiro Comandando pelo Tron Sempre pronto pra ação O capitão William Hope Na guerra sua paixão